Música Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras E hoje eu vou mostrar pra vocês uma bomba Esse tipo de bomba aqui Cara, esse tipo de bomba eu tenho certeza que você não vai ver em canais de Xbox Assim como quase todas as matérias que eu mostro, né cara Mas essa aqui é de fato assim bem interessante, né Cara, eu acho assim de todas as coisas que eu já mostrei aqui Essa aqui é definitivamente uma das maiores humilhações com relação a Microsoft, né Não tanto assim pelo que tá acontecendo, né Mas pela forma como está acontecendo E você já vai entender Então vamos lá, sem mais enrolações Vamos lá Então o que tá acontecendo é o seguinte, galera Essa empresa aqui, né A IHS Marketing Que é uma companhia que faz previsões ali de mercado Uma companhia de inteligência, serviços e coisas de economia, né Ela fez uma previsão aqui Que a Nintendo, né, já está... Eles estão esperando, né Que a Nintendo passe a Microsoft em 2018 agora, velho Em questão de dinheiro, né Renda gerada aí com o negócio de videogames, cara Você tem noção do que que é isso, velho? Lembrando, é claro, né Que a Nintendo praticamente acabou de voltar ao mercado, digamos assim Com o Switch, né Já que o Wii U, né Tava praticamente aí morto, né Mas vamos à matéria aqui, então Como vocês podem ver, né Os analistas da IHS Marketing Que revelaram, né Que foi gasto aí um total de 10 bilhões, né No Xbox, tanto da parte de hardware Como de software, né E serviços, né Em 2017, tá 10 bilhões Enquanto foi gasto, né Em produtos da Nintendo e tal 8 bilhões Só que tem um detalhe crucial aqui, né Isso aqui foi em 2017, lembrando O Xbox, cara Ele tá vindo aí numa caída Ano a ano Enquanto que a Nintendo, no caso 8 bilhões dela Foi o dobro que ela tinha gerado em 2016 Agora a gente vai ver aqui A previsão dos caras pra esse ano, né 2018 Então olhando para frente, né A IHS Marketing aí Prevê, né Que esse dinheiro gasto e tal Com coisas da Nintendo, né Serviços, produtos e tal Vai ser de 11 bilhões Agora em 2018 Até o final, né De 2018 Enquanto que a Microsoft é esperada aqui Que caia, né Para 9 bilhões Meus amigos Minhas amigas Esse aqui é um gráfico Que mostra pra vocês Antes que a galera pergunte Mas e o Playstation E a Sony, né Esse gráfico aqui Mostra aí pra vocês Tranquilamente, né Acho que dá pra entender O verdinho ali É o ano de 2018 Onde eu fiz a flechinha Como vocês podem ver A Sony está confortavelmente No topo aqui da parada Ninguém nem chega perto dela Por enquanto Pelo menos a Nintendo Não representa nenhum Perigo, digamos assim Eminente, né Enquanto que o Xbox Realmente tá esperado ali Que a Nintendo Ultrapasse ele agora Em 2018 E morreu Não vai demorar muito Eu já vinha falando Isso há um bom tempo Que eu achava que o suitão Ia passar o Xbox Até o final da geração Tanto em consoles vendidos Como em relevância E dinheiro gasto aqui E tal, né Receita, né Receita, renda aqui, né Cara Isso aqui pra mim É uma tremenda vergonha Uma tremenda humilhação Não pelo fato Da Microsoft Tá perdendo pra Nintendo Digamos assim, né Porque a Nintendo É uma companhia Que tem muita tradição Perder pra Nintendo Não é perder pra qualquer um Nintendo tem tradição Já tá no negócio de consoles Há muito tempo Tem franquias muito fortes Não é vergonha nenhuma Digamos assim Só que o caso É que como eu falei A Nintendo acabou de voltar Com o Switch Já tá mais relevante Que o Xbox Que tá no mercado Com o Xbox One Desde 2013 O Xbox deveria estar No pico dele Digamos assim Agora, né Depois de alguns anos Mas não Pelo contrário Ele tá indo cada vez Mais pra baixo Parece um avião Quando falham os motores Sem parar pra baixo Quanto que a Nintendo Tá subindo É o contrário Isso aqui é uma vergonha Meus amigos E lembrando É claro Que tanto o Sony Quanto o Nintendo Elas são companhias Muito, infinitamente Menores que a Microsoft Lógico, né Mas depois Os caras ainda acham Em pleno 2018 Quem vai falir É a Sony, né É lógico Eu não tô querendo dizer Que a Microsoft Vai falir Por causa disso aqui Seria uma tremenda estupidez Dizer isso Mas o que eu acho engraçado É que como você vê ali A Sony Está aí Dominando, né Confortavelmente Como eu falei Em primeiro lugar No topo Da geração Desde o começo Enquanto a Microsoft Vem progressivamente Cada vez pior Ainda assim Os caras acham Que quem vai falir É a Sony E não sei o que Velho É incrível, né Como os caras Conseguem ser tão Alienados Digamos assim Para a realidade Do mundo real Que é isso aqui, né Mas agora Eu quero saber de vocês Aí nos comentários O que vocês acham A Nintendo Tá passando a Microsoft Agora em 2018 Você acha que essa previsão Vai se cumprir mesmo Você acha que é merecido Você acha que o suitão Tá numa posição melhor Aí com o Xbox Me diga aí nos comentários Quem gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve E quem não gostou Deixa o choro aí Que a Microsoft E o chonão Aqui é cada vez mais Para vala As previsões Mostram E eu já vinha dizendo Isso também Há muito tempo Só não vê Quem não quer Falou galera Até o próximo vídeo Fui É claro Falando a verdade Doa a quem doer Ninguém é obrigado a assistir E ninguém é obrigado a ouvir Se você tiver a coragem de ouvir E a coragem de assistir Eu tenho a coragem de apresentar esse programa Falando You win